O acidente aconteceu na tarde deste último domingo por volta das 19h, na Rua das Azaleias, no Jardim Verônica, na cidade de Maringá. Segundo informações, o motociclista Joaquim José Moretti perdeu o controle de sua moto e bateu contra uma placa de sinalização, ficando gravemente ferido no local. Com ele estava a garupa Jeane Moretti, 34 anos, que também ficou gravemente ferida. As equipes do SEAT foram acionadas, chegando rapidamente no local, necessitando assim do suporte médico avançado, encaminhando as vítimas para os hospitais Santa Casa e Santa Rita, da cidade de Maringá. Foi um alto anteparo, uma placa de sinalização. Quantas vítimas no local? São duas vítimas, uma masculina e a outra feminina. A vítima feminina teve um trauma de tórax fechado, estava consciente, orientada, porém em estado grave. A outra vítima, masculino, 51 anos, consciente, confuso, trauma de face, trauma de tórax, também em estado grave. Solicitamos o médico devido aos ferimentos que são considerados graves. Legenda Adriana Zanotto